O que você quer fazer? Estou pensando em fazer a minha holográfica Eu já falo que ia te chamar uma holográfica É só isso aqui? Tu acha que tem tudo aqui? É, se não me engano dá mais você Aí, viu? O que é isso? Ai, se eu falei demais no cérebro Agora bugou Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal Totalmente Aleatório Esse que é ser fitness, né? É que eu estou tentando voltar a ser fitness Segunda-feira Hoje eu consegui pular 10 minutos de corda Consegui hoje? Consegui Me mijei toda, mas consegui Imagino Veia, né? Pexinha frouxa Apareceu Uma mijada Aí assim Uma mijada Aí eu falei Caralho, vou precisar comprar uma fralda Não é possível Aí subi, troquei de roupa Tudo que tinha pra fazer de xixi Não tinha mais nada Não vai sair mais Aí eu falei Pulei mijada Pulei 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 Tô gravando Obrigada Obrigada De nada As mamães Voltando ao assunto das mamães As mamães sabem do que eu tô falando Eu vou assuntar Meu Deus O vídeo de hoje vai ser o seguinte Eu vou realizar um sonho dos meus inscritos É Um sonho de vocês Então se você não for inscrito nesse canal Aproveita, se inscreve, ativa o sininho aqui Aqui, aqui, aqui Onde que fica? Aqui embaixo Aqui do ladinho Me segue nas redes sociais Deixa aí o seu comentário Pra eu poder aumentar o engajamento desse canal Compartilha com o amiguinho Com a mamãe, com a vovó, com a vovô Com a tia E vai estar aqui na descrição o canal do café Enfim, o caralho Galera Hoje eu vou realizar um sonho de vocês É Ai, eu tô incomodada Que? Eu tô há mais de 6 horas com essas cintas Ai É só 4, mas vão ficar 8 Hum! É, eu vou realizar o outro vídeo É, eu vou realizar um sonho de vocês Vocês me pedirem Eu não tô com os dentes suja Que eu tava comendo e tomando café É normal? Não, não é normal Volta pro vídeo pela quinta vez Então, é o seguinte O que a gente vai fazer? Eu vou realizar o sonho de vocês Eu vou deixar os meus meninos Os meus maravilhosos e queridos filhos Meus novos filhos Me maquiarem Será? Tu vai fazer isso? É, eu vou deixar Não Os meus inscritos têm pedido muito isso Eu sei que eu não realizo todos os sonhos e desejos dos meus inscritos Porque eles perdem coisas meio impossíveis Como por exemplo Nanata, ele é igual o Jonathan Mergulha no navio abandonado Sobe na torre Se joga no penhasco Né? Tem coisa que não rala, meu povo Não tem como Mas esse eu vou realizar pra vocês Vamos descer lá Mostrar esses testes Que eles estão fazendo baderna E eu aposto que eles já deixaram os cachorros mijar e cagar pelo fundo Ô, eu pedi pra levarem os cachorros Meu Deus, mas ninguém faz nada nessa casa Meu Deus, olha pra baixo Meu Deus, olha pra baixo Meu Deus, olha pra bom Meu Deus, olha pra bom Olha, eu queria realizar o sonho de vocês dois Arruma isso aqui Arruma sua sala Arruma a sala, senão eu não vou realizar o sonho Vocês não querem nem saber o que é? Eu quero não, o que é? Arruma, pai Deixa vocês me maquiarem Opa! Fica aí, se demora a gente volta Não, ele vai arrancar aquele fio lá Ele morde fio Ele morde fio Vem bonitinho Vem que nada aconteceu Vai, 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 vai Fica aqui Vem que nada aconteceu Vai, 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 rápido Vocês querem me maquiarem? Querem, hein? Sim, sim Quer, Carla? Quer Fazer o que vocês quiserem na minha linda maravilhosa pele Ah, então vamos Vamos, vamos, vamos Tá, calma Primeiro tem que cuidar dos cachorros Meu, não pode Ele não consegue se virar Meu Deus, eu quero maquiarem Vamos, vamos, só precisa Fica quiete Fica quiete Fica calma do louco, Carla Eu vou deixar ele me maquiar Sério? Aham Vai, vai, vai Vai, vai Vai, 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 vai, vai Vai inventar essas coisas Vai inventar essas coisas Vai inventar essas coisas, viu Tá, ó, galera Ei, mas é pra ficar quieto Ei, ei Ei, pra se comportar Ô, volta aqui, volta aqui Tem que se comportar Senão ela não vai fazer Eu vou aí Eu vou mostrar pra galera primeiro Pera aí, ó Se vocês querem, vocês vão Fica aqui no cantinho Deixa eu mostrar pra galera primeiro Ó, eu vou ficar de costa pro espelho Sentadinha aqui E aqui, mostra aqui, café Estão as minhas maquiagens, ó É uma zona, é uma bagunça Mas só eu É meu É meu, eu me resolvo Só que tudo se entende Aqui temos mais um pouco Eu creio, pra mim Não posso isso Não passa O que que é? Ui Vai emagrecer meu cabelo Eu creio, pra mim Que eu tinha mais maquiagens Mas Eu perco tudo Tudo quanto é canto Ó, vocês podem usar tudo Tudo Menos essas duas bases aqui Que são novas Da Mary Kay Mas tá aqui na descrição O link do Instagram Da minha excelentíssima consultora Mary Kay Ela faz entrega para todo o Brasil Então eu não perdi tempo Pra lá e adquiro seus produtos Mary Kay Agora deixa a chance começar Obrigada Calma Já? Calma aí Calma aí Vai, vai, vai Tem mais um estojinho lá embaixo No banheiro de maquiagem Não, não Pega, tá bom Pega, não Tem que pegar mais Tá, tô bem O que que foi? Tá, ó Pera aí Deixa eu arrumar mão aqui Calma Matheus, tá pegando certinho aí? Tá Não, isso aqui não aparece Tem batom Ele vai buscar? Tem batom? Ah, vou buscar Ó, vou fazer assim, ó Um pouquinho de cada um Né? E pergunta o que que é cada coisa Ó, isso aí, ó Isso aqui é base Base tem que... Tem que... Não Não é com o dedo É com o pincel Olha que bonitinho Não, maquinha direito Tá bom Maquinha direito Maquinha direito Ó, tem sombra pra passar nos olhos aqui Ah, então tá bom Colorida Tem um monte aqui, ó Tem brilho Tá bom, fica aqui, ó Esse daqui é bom É que a gente... Ó, só não... Pera aí, pera aí, pera aí Calma aí, ó Ó, só tem uma coisa Não vê o olho Calma Ó, o olho tem que cuidar É uma coisa aqui É o único que não pode passar nada, tá? Não pode passar nada Tá ouvindo, né? Esse filho do olho Não vendo o que tá passando Ah, mamãe Nossa, vai ficar Uma coisa mais linda Deixa eu passar essa bolinha Apareceu o patatita, tá, tá O bolinho de pão de queijo nela Calma, Fábio Não machuca Pão de queijo É pra machucar Parece uma coxinha Ó, vamos fazer assim, ó O Eduardo tá passando a base E daí depois tu vem E passa o blush Alguma coisa É, um de cada Tá ficando a coisa mais linda Senão o café não consegue gravar Fai, eu não consigo gravar aqui É, calma aí Calma aí, Fé Vai, vem Primeiro o Fábio O Eduardo vem Faz um pouco Depois vem o Fábio O que que seria isso aí, Eduarda? Fai, arruma seu Como é que é o nome disso aí? Aqui é É para se constatar no É pra se Só não pode passar no meu CIS Não esquece É, esse daqui é pra se Diminuir a testa Não, que diminuir a testa Nossa, tá chamando ela de testuda O Matheus e o Chug Não, isso daqui é pra Conseguir um trabalho no circo É pra me maquiar Não é pra me fantasiar Mas tá bonito Nossa Tá lindo Tá lindo, tá aparecendo Michael Jackson Michael Jackson Não Ó, eu tô tentando De todo jeito A não borrar ali A sombra assim Não precisa ter tanta base assim Não, claro que precisa Agora passa a coxinha na cara dela Segura aqui Passa a coxinha Tá ferrado os teus produtos depois Mas eu já saquei Você tá passando em mim isso aí, cara Esse batom é ruim Mas cadê o batom bom? Tem aqui, ó Tem um monte de batom aqui embaixo Aqui, eu não vi o batom Mas eu já passei Esse não sai Esse tá quebrado Ainda tu vai ter que ir pra um rolê com o Joanta ainda É, vai ficar Não, esse não é batom aqui Aqui, ó Eu não posso me olhar nesse prêmio Vai sair com o Joanta ainda Olha só o tamanho do batom Fica bonito Nossa Nossa, tá ficando linda Nossa, que isso Nossa, direito Eu tô passando É que eu não sou mulher Pra ficar me maquiando também, né Você tá passando com a mão esquerda, né Canhota? Agora faz o sorriso aqui, ó Faz o sorriso aqui, ó Não é muito fantasia É, pra ela ficar bonita Agora faz a zinca boca Aquele gira-gira que tu faz, cara Que isso? Agora o... Ó, ficou bonito? O Fábio vem Tá muito bonita Agora o Fábio tem que fazer alguma coisa O que tem que passar agora? Qualquer coisa Eu decidi o que tu quer Tem o pincel aqui, ó Esse aqui, ó Pincel pra passar blush Eu quero passar a sombra depois Tem pó Antes de passar Antes de passar esse aqui Eu quero passar esse aqui Pode passar pó Com esse pincel aqui, ó O que é isso? O que é isso daqui? Esse é o pincel de passar base Ah, então segura aí Esse aqui é o pó que passa Pra depois selar Pra selar base Então fecha os olhos Não, não vai nos olhos Não? Vai ficar coisa bonita Esse é o pó Tá bonito, né? Tá top Ah, ficou roxo O que que ficou roxo? Nada Vai na boca Vai direito Vai, ela vai ficar bem bonita Nossa, tá muito linda Nada Caraca, que bonito Ficou bonito de ver Agora é blush Sim Agora o que que é blush? Contorno É a coxinha? Eu quero fazer a sombra A coxinha você pode usar Ó, o Fábio Usa esse daqui, ó Pra ficar grudado na pele Não, isso é desodorante, meu Roberto Não, desodorante Ó, isso aqui, ó Tu pode fazer assim, ó Fazer contorno aqui Nariz Ó, vamos deixar ela magra Aí você vai com a coxinha, entendeu? Ah, entendi Então, é aqui, então É pouquinho Tá Não sei, cara Vai, passa Ui, tá sujando tudo aí, Café Que esfora, cara Aqui, ó Fábio, achei bem escuro Aí que tu vai desenhar ela É com isso aí Exatamente Nossa, fez só um logo Não, eu quero desenhar ela depois, Fábio Tá Deixa eu desenhar ela depois Nossa, meu Deus Eu tenho uma Agora sim Agora sim Agora não só maquiagem Você é maquiador profissional Eu que sou Eu que sou Agora sim, ó Agora o blush Bota aqui no vermelhinho E passa aqui nas bochechinhas É que eu vou sorrir Aí você É só uma bochechinha assim, ó É, Fábio Você é maquiador profissional Você quer esmalte? Você não quis contar pra nós, né? Você quer esmalte ou, Jana? É lip tint Pra passar na boca O quê? Eu vou passar depois Lip tint Cheiroso Meu Deus Meu pincel Tá Agora Eu vou ter que levar Eu vou ter que levar Eu vou ter que levar Todo meu pincel Não, isso é desdurante Nas bonitas O que mais? Tá, Fábio Passa lip tint Sombra Não, a sombra Eu quero fazer a sombra A verdade é sombra O que é sombra? Não Sombra colorida Aqui, ó Aqui, ó Pera aí Sombra? Aqui, ó Passa lip tint nela também Pra ficar bonita, ó Nossa Parece sangue Isso, ó Pra ficar com cheiro Bom na boca O que que é isso? Lip tint de morango Pra que que seria isso? Tá bom, fio Tá bom? Tá ótimo Você já passa batom Tá, mas lip tint Não, eu vou passar no queixo Não tô passando no queixo Tá desenhando a boca Não, não é com esse não, querido É com qual? É com pequenininho Nossa Aí, pode ser esse aí Nossa, achei Aí você pode uma cor E passa Vermelho, né? Ai, meu Deus Isso aqui é pra passar na boca também? Agora aqui, ó Não dá pra comer? Parece um índio Cara, que negócio cheiroso Ó, maquiai direito, Eduardo Fábio Nossa, Fábio Nossa Eu troco os novos Não, eu quero Agora deixa eu Meu Deus, ele tá fazendo risco Não, Fábio Agora deixa eu Agora deixa eu Deixa eu Que agora é minha vez Eu quero deixar ela bonita Você não sabe desenhar, olha Eu tava fazendo uma praticação Deixa eu fazer uma prática Eu deixei eles me maquiar Não me pintar Eles tão me pintando Eu tô indo pro senhor Calma aí, ó E agora a gente ajeita assim Ah, espalha Ah, entendi Mas espalha, entendeu? Vai devagar, vai devagar Não passa grosso Senão não sai depois Pra ficar misturada as cores, sabe? Vou ter que lavar tudo no pincel Dá uma cor só daí Ela tá preocupada com o pincel Imagina a gente passar um quilo de base Na cara dela Nossa Será que tá um vídeo? Um quilo de base? Nossa Tá, e a sombra? Quem vai fazer a sombra? A sombra eu faço É, eu não sei fazer a sombra Qual que é a sombra? Onde que tá a sombra? Ó, te vindo na sombra aí, rapaz Eu imagino Tô ficando bonita, filho? Vou botar Vou botar Maravilhosa Tá ficando que nem um zetezinho Vamos lá, grava, grava Meu Deus Ele tá passando a sombra nas minhas olheiras Então é onde bate a sombra? É verdade Olha, ele sabe, ele é profissional Olha que bonita Entendeu? Agora eu vou botar Ela tá ficando bonita de verdade Tá Vou aqui pra uma casa sofreia Nossa Que pesada O que? Ela tá ficando bonita de verdade Ah, não, não Ó, que isso daqui, isso daqui Galera, tá vendo o que eu faço pra vocês? Ó, Jogo Ah, tá, vai querer que abriu meu nariz agora É pra botar nas olheiras Isso daqui é Agora eu vou fazer uma coisa mais linda do mundo Que você nunca Nunca fez na vida, né? Por isso é ela Nunca fez na vida Todas minhas coisinhas Tem que virar pra cá Eu não sei porquê, mas eu acho que eles passaram coisinhas Mas tá começando a coçar a minha cara Coçar? Quer coçar? Dá uma coçadinha Não Por quê? Tá bonito, eu quero arriscar Agora a gente vai lá Ó, sabia que tem maquiagem de dente também? Aqui, ó De dente? Aqui, ó É isso Isso daqui é pra passar no dente? Ah, de carvão Isso daqui é pra passar nos cílios Ah, tá, achei que era pra passar no dente Mas não posso passar nesses cílios isso aí Por quê? Porque sei que esses cílios são cílios que nem meu Isso daqui sim é pra passar pasta de dente Nossa, vai passar na minha tatuagem Que tatuagem que tu tem? Cadê a tatuagem? Nossa, não tinha visto ainda Eu também não Pera, tem tatuagem Maquiagem de outra Não Esse daqui, ó É o mais cheiroso Daí sabe o que a gente vai fazer? Vai passar na cara pra ficar cheirosinho Tu conhece, né? Olha, tu conhece bem Tá doido? Isso é batom É batom? Como que passa assim? Vai passar na boca, né? Batom se passa na boca Agora só mistura aí É que dá Cheiroso? Pô, eu também quero maquiar Calma, eu nem maquiei ainda Você maquiou bastante Olha ali Tá bom já? Chega, né? Não, calma aí Só mais um Quantas horas a gente deu de vídeo? Só mais um retoquezinho aqui na cara Pra ficar bonitinho É, finalizar Retoques finais Isso mesmo Aí você chama o Jonathan lá pro Jonathan vir ver Vai lá, Fábio Vai lá, Fábio Depois desse vídeo Ele vai ir embora de camada Vai levar a x-jata Eu achei que ele ia falar que ia te chamar pro rolê Ia ficar mais apaixonada Não é pra falar que tá bonito Tá bonito Não é que eu ia falar a verdade Ah, não Ó, o que é que ele vai falar o que? Posso me olhar pra ele já? Não, não Não é pra falar que tá feio É Não é pra ficar mentindo É pra falar a verdade O Jonathan já tá saindo Ele nem me viu ainda Houve barulho no portão Isso daqui passa com isso daqui Ih, meu Deus Desculpa É cara É tudo cara Agora já foi Agora já foi Ah, moça Esse aqui tu vai ficar uma maravilha Sabe por quê? Nossa, é verdade Ela brilha de longe A galera vai ver assim Caraca, olha É brilha de longe Tá, desculpa Tá bom, gente? Chega Na testinha, calma Chega, tá bom Tá bom É assim que ela fica assim Com essas marquinhas, né? Tá bom Ah Ah, esse que pegou um sol Não, parece? Ah, tá bom Aê Agora sim Tá bom Ela tá bonita Olha café, olha aqui Tá ver o café? Oh Peraí, não é pra olhar Não, olha Vou lá chamar Eu vou lá chamar ele Eu vou lá chamar ele Cadê? Eu quero dar o seu toque de sinais Tem que dar o seu toque de sinais Essa coxinha aqui, ó A que mais gostei foi a coxinha A coxinha? Vou tentar te comer Aqui parece uma coxinha Ó, por que ele passou esse negócio marrom ali? Agora misturou tudo as cores O que que é isso daqui? Esse daqui deixa a pele branca, sabe? Oi, Joanta Ele tá vivo Ele tá vivo Aí, aí, aí Preparados para ver a maravilha do circo? Vem, vem Meu Deus Ela tá bonita, né? É do... Ah, não, não Tá linda Não, cara Não, não Pode olhar Pode olhar no espelho Pode olhar no espelho Só espera um pouquinho Só espera um pouquinho Quer ajudar? Quer dar o retoque? Vocês têm amor à vida de vocês? Tem Quer que eu levo a XJ? Só mim Só mim daqui Ah, entendi Mas quer que eu levo a XJ? É, eu tenho amor à minha vida Mano, é a última palavra que eu falo Tchau Não bate em mim agora Vai Agora olha Só olhar Mamãezinha Sabe Ah, que coisa horrível Meu Deus Que coisa horrorosa Vocês chamam isso de maquiagem Isso acontece Cadê a XJ? Cadê? Não tá assim Coisa essa merda Eu vou pegar esses caras igual Volta aqui, meu Deus Do laçareto Ih, já vazaram Já vazaram Tem um ali Vai lá, o outro lado Volta aqui Volta aqui Ai, é o outro lado Vai, tá pegando a frente Oh, amor Mas a XJ não tem isso comigo Ai, que porra Vai, meu Deus Vai, meu Deus Vem cá, feio Ai, você acabou com a minha vida! Você vai ficar linda! Chega! Sai! Sai! Vocês acabaram comigo! E o que foi? Nunca mais eu realizo sorriso nos meus inscritos. Sai! Vai grudar na cara a maquiagem tanto que tem... Quanto mais isso?